Música Muito bom porque são poucas as pessoas que conseguem prestar serviços tão importantes com a cidade E ser reconhecido principalmente pela Câmara Municipal, pelos legislativos da cidade E a Câmara Municipal está de parabéns ter escolhido as pessoas que realmente merecia ser homenageado Como muitas pessoas da cidade merecem e com certeza vai chegar às vezes deles e eles vão ser homenageados Muitas, muitas, muitas pessoas que estavam na Serra merecidamente É a maior honraria que nós temos nessa cidade Então é por, todos merecem, mas cada um na sua particularidade Eu que nem homenageei a Ana Cristina, que eu não a conhecia E do Bem Casado, Bem Casado mais famoso do Brasil Eu não sabia disso, então é justo a gente colocar uma homenagem que é tabuanense E leva o nome do tabuão para todos os cantos Música 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 Música